O local era considerado a principal rota de abastecimento entre a cidade, as áreas rurais e a Turquia, apontada como uma das bases dos aliados da revolta. Por isso, foi uma vitória estratégica das forças do regime. O presídio central de Alepo era alvo de disputas desde o começo do ano. Os insurgentes, incluindo a frente ao Nosra, braço sírio da Al-Qaeda, cercavam o complexo há meses. Os rebeldes argumentavam que pretendiam libertar os presos políticos em condições precárias. Entre os detentos também estão mulheres. O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirmou que, numa tentativa de evitar a chegada das tropas governamentais, os insurgentes destruíram um hospital próximo para impedir que os militares usassem o local como base. O conflito na Síria, que começou em março de 2011, já deixou mais de 162 mil mortos.